A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene nesta segunda-feira, 18 de setembro, em Cocal do Sul. A homenagem foi em comemoração aos 32 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento aconteceu na Praça Coberta, que fica no centro da cidade. Autoridades, agentes políticos, representantes de entidades e lideranças comunitárias prestigiaram a sessão. Cocal do Sul era distrito de Uruçanga e ganhou autonomia política no ano de 1991. A solenidade foi conduzida pelo deputado estadual Volney Weber, que foi o proponente da sessão. O parlamentar registrou a importância da celebração. A Assembleia Legislativa vem até as pessoas nesses momentos comemorativos. Isso nos dá oportunidade. Em reconhecimento, em valorização, Cocal do Sul está de aniversário nesse momento. São 32 anos de emancipação política-administrativa. Mas vale ir mais longe. Não é 32 anos somente. São 130 anos de história, onde tudo começa, onde esse povo desbrava. Onde aqui, através dos desbravadores, oportunizou muitas famílias aqui se instalar, escolher aqui para morar e instalar seus negócios. 24 instituições e duas personalidades foram homenageadas. Entre elas, o prefeito da cidade, Fernando de Fáveri Marcelino. Ele agradeceu ao parlamento catarinense e falou da economia do município e dos desafios da cidade para os próximos anos. Cocal do Sul chega aos seus 32 anos de emancipação. E é notório a evolução do município ao longo desses anos, sempre com o apoio da Assembleia Legislativa. E hoje, ainda mais, homenageando as personalidades e entidades da nossa cidade, que muito contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da mesma. Cocal tem grandes desafios, que é a mobilidade urbana, que é a falta de água. E muitas dessas ações a gente está transformando elas em realidade. A juíza de direito, Karen Guolo, falou em nome dos homenageados. É uma honraria, né? E eu tenho, na verdade, uma história com o Cocal do Sul, né? Porque aqui eu sempre morei, minha família toda daqui. Meu pai, inclusive, participou da comissão de emancipação do município. Então, para mim, é muito gratificante trabalhar 15 anos na comarca de Uruçanga, da qual o Cocal do Sul faz parte. E achei muito, mas muito importante mesmo, né? Não só da minha pessoa, mas várias entidades, né? Muitas ligadas aos fins sociais e pessoas também, que nesse momento, nessa homenagem, se reconhecem a importância para a comunidade, né? Obrigada. 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 Obrigada.